Michael Costa, muito boa noite pra você, traga as informações sobre esse reforço no atendimento pediátrico em Joinville. Exatamente, Márcia, boa noite pra você, boa noite a todos. A Prefeitura anunciou um aumento no número de profissionais nas três unidades de pronto atendimento aqui de Joinville, na UPA Sul, Leste e Norte. Antes, de acordo com a Prefeitura, nessas unidades estavam de um a dois profissionais durante todo o dia, mas agora serão três profissionais para cada uma dessas unidades ao longo do dia. E, pra isso, foi necessário ampliar a carga horária dos profissionais. O mesmo vai acontecer na Unidade Básica de Saúde do bairro João Costa, que fica na zona sul de Joinville, onde, a partir da semana que vem, essa unidade vai sediar a Unidade de Apoio para Atendimento Infantil. O serviço começa na quarta-feira, mas depois que começar, vai funcionar de segunda a sexta-feira, das oito horas da manhã até às sete da noite, com atendimento médico para pacientes de até 14 anos e com sintomas leves. Bom, a gente falou sobre recursos do Governo do Estado, a gente vem falando ao longo da semana, e apesar do anúncio desses recursos para ampliar o horário e contratação de novos profissionais, por enquanto, essa medida anunciada pela Prefeitura vai ser custeada pelo dinheiro do próprio município. Joinville ainda não recebeu recursos do Governo do Estado. E a Prefeitura divulgou hoje alguns números sobre a situação da saúde. A gente mostrou também, durante a semana, aqui no ND Notícias, a fila no Hospital Infantil, que chegou a 15 horas por atendimento. A Prefeitura divulgou o seguinte, que janeiro e fevereiro, o número de atendimentos pediátricos nas três UPAs de Joinville foi 1.300 casos atendidos. UPA Sul, Norte e Leste. Só março, esse número saltou drasticamente, foi um aumento de 123%. Chegando, então, essas três unidades a atenderem quase 3 mil casos pediátricos. Márcia? É, o assunto da saúde é...